E a tapa na bunda dela, puxando o cabelo dela Entre quatro paredes ela joga a raba dela D.D. Hansi é o F.C. Tapa na bunda dela, puxando o cabelo dela Entre quatro paredes ela joga a raba dela Eu vou pegar as piranhonas da favela Não vou perdoar, pode chamar todas elas Eu vou pegar as piranhonas da favela Não vou perdoar, pode chamar todas elas Eu vou pegar as piranhonas da favela Não vou perdoar, pode chamar todas elas Tô tendo uma dela, avistei ela Que gosta dos caras que não presta Ela mentiu pra mãe mais uma vez Acho que ela tá querendo me dar, talvez Tô tendo uma dela, avistei ela Que gosta dos caras que não presta Ela mentiu pra mãe mais uma vez Acho que ela tá querendo me dar, talvez Hoje seu baile não morar D.D. Hansi é o F.C. Hoje seu baile não morar Vai rolar uma treta Pro meu peruca só vou sentar Se você acha que já viu tudo Você não viu Mais uma né filho Quem tem vida de casado sabe Que é mó estresse sabe Que é mó perrego sabe Que é complicado Os gibis dê o papo É que dentro da favela Esse é o lema dos favelados Seja de amor Tá ligado Pra o nosso Cheque forte abraço É pra o nosso Cheque forte abraço Cheque, cheque Tá tipo como Tá tipo como Namorão Namorão Tipo vá, vá, dog, dog Vai, vai, vai 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 Balli, balli, balli da penha Sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos Profis são o perigo De glock na sinta o ritmo é assim Eu vou pro baile da galho Na intenção de fuder Te vejo no baile já te cruzando Do jeito que você gosta Ransial SC Toma 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 Tom Mas a nove ela tá soltada, ela é brava no carro, mulher Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor É só botada, 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 botada no teu popô É só botada, concentrada, o que eu tô no teu popô, mulher Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor É só botada, concentrada, botada no teu popô